A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Administração, informa à comunidade que o setor de protocolos passa a atender o público de forma presencial das 7h30 da manhã às 5h da tarde, sem fechar ao meio-dia. Também será possível entrar em contato com o setor através do e-mail protocolo.erechim.rs.gov.br. Lembrando de anexar o requerimento assinado, bem como uma cópia do documento de identificação do autor da assinatura do referido documento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 54-3520-7032.